O meu, tá fugindo de mim, já tentei, procurei, de outra vez, você me rejeitou. Bota na cara, bota na cara, bota na cara de filho do ar, você nem me chama. Filho meu, tá correndo de mim, é, ontem eu me lembrei de um antigo oração que você fez no mundo. Lembra filho, eu chorei, enquanto eu viajava nesse flashback. Eu acho que paguei um preço alto demais, eu tenho tantas coisas pra viver com você. Promessas e promessas arquivadas te esperando, filho. Cê tá dirigindo cego em alta velocidade, daqui de cima eu vejo a pancada que vem. Então, faça sua vida pro meu nome que eu assumo, tudo, 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 faz o seguinte, levanta a mão agora. Depois me abraça e a gente vence junto a essa parada. Sou seu Deus, tô cuidando de ti, tô cuidando de tu, 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 tu. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá fugindo de mim, é? Já tentei, procurei, e outra vez você me rejeitou. Porta na cara do eu Porta na cara de filho doido, cê nem imagina Filho meu, tá correndo de mim, é Ontem eu me lembrei de uma antiga oração Que você fez no monte Lembra filho, eu chorei Enquanto eu viajava nesse flashback, é Eu acho que paguei um preço valvo demais Eu tenho tantas coisas pra viver com você Promessas e promessas arquivadas Te esperando, filho Se tá dirigindo cego em alta velocidade daqui De cima eu vejo a pancada que vem Então faça a sua vida pro meu nome que eu assumo tudo Faz o seguinte ó, levanta a mão agora E me aceita como seu salvador Depois me abraça que a gente veste Fundo essa parada Seu Deus, tô cuidando de ti Tô cuidando de ti Fundo essa parada Fala o seguinte, levanta a mão agora E me aceita como seu salvador Depois me abraça e a mim te esqueça Tu és sua parada Sou seu Deus, tô cuidando de ti Tô cuidando de ti A situação é o seguinte, levanta a mão agora E me aceita como seu salvador Depois me abraça e a gente vence Funda essa parada Sou seu Deus, tô cuidando de ti Tô cuidando de ti Tô cuidando de ti Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau